Não, Lola, não tem guiche pra cachorrinhos ainda. Tu não vai junto. Desculpa, Lolinha, desculpa. Lola, tu não vai, Lola. A trova, né? Vai que cola, né, Lola? Meu amor, desculpa. Tu quer fazer uma injeção, Lola? Desculpa. Olá, pessoal, meu nome é Patrícia, seu canal Lares e Lugares. Estamos nos preparando para fazer guiche, né, Leonardo? Tu tá feliz que tu vai fazer guiche? E tu, Bela? Sim. E tu? Com medo do guiche. Com medo do guiche. Tu tá com medo do guiche, não? Não? Por isso que os homens, eu sempre digo, por isso que Deus escolheu as mulheres para ter os filhos. Se vocês iam desmaiar, tudo. Bom, ontem completou seis meses. Aqui nós temos que esperar seis meses para fazer a terceira dose. Ontem completou certinho. Foi no dia do aniversário do meu pai. Que nós fizemos a segunda dose. E vencendo o meu aniversário. E vencendo o teu aniversário. Vocês têm exatamente seis meses de diferença. Foi ontem o aniversário do Edson. E eu falei com eles, então tinha que esperar até hoje para fazer. A situação é a seguinte. Nós três fizemos moderna. O Léo, na época que ele fez, só tinha a Pfizer disponível. Disponível não. Que estava liberada para a idade dele. Que ele estava com 15. Agora, como ele acabou de fazer 16. Ele fez dia 21 agora. Ele pode fazer a booster. Só que só está liberada a Pfizer de novo. Não pode fazer a moderna. Eu pensei em nós misturar as vacinas. Eu gostaria de talvez que ele fizesse a moderna e nós a Pfizer dessa vez. Meu Deus, olha o lixo do nosso condomínio. Que horror. Vou mostrar. Olha que horror. só presente de Natal. Só presente de Natal. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Nossa. Que caos. Tem do lado ali também. Tem uma mesa aí. Nossa. Ah, do lado. Eu não vou conseguir mostrar. Não sei. Lá, dá para ver? Que horror. Bem, eu queria que a gente fizesse misturada, então, né? Fazer invertida agora. Mas... vai poder fazer a Pfizer, então, né? Vai ficar com três doses da Pfizer. Eu ainda não sei qual que eu vou fazer. Você sabe qual que vocês querem fazer? Eu não sei. Você pode escolher. Pode escolher. Pode? Pode. Então, chega lá. Fala qual que quer. Quando eu marquei no aplicativo, já colocou lá. Ele só pediu qual que era a primeira dose. Aí, ele apareceu, por exemplo, para mim, em Moderna. Só que eu não sei se eles vão exigir que a gente faça outra da Moderna, mas, eu li que o geral, assim, é escolher. É permitido escolher. Eu estou lendo todos os estudos, mas ainda não tem estudos sobre a booster da Moderna. Eu vi que quem tem as três doses da Pfizer, a booster, depois de dez semanas, ela cai em imunidade. Melhor seria se continuasse, né? Mas, assim, quantas outras não se sabe. Então, nós vamos fazer a que tem disponível e era isso. Sem escolher muito se não for possível, né? Mas, ainda na hora, eu não sei se eu vou fazer a Pfizer ou a Moderna agora. A situação da Ômicron aqui está uma loucura, tá? Assim, eu não sabia que estava chegando, mas eu não imaginei que ela fosse... E sabia que ela era super contagiosa, muito mais do que a Delta, né? Mas eu não imaginei que fosse tanto. Eu vou mostrar um gráfico para vocês, para ver que como ela chegou aqui, o gráfico virou um muro. E eu coloquei isso lá no Instagram, na Rúbalares e Lugares, aí o pessoal daqui já começou a me falar, ó, a minha igreja já não está mais fazendo culto há duas semanas porque já tem nove pessoas contaminadas, ou, ah, aqui também já foi cancelado, está todo mundo contaminado, assim, e está chegando. Não tem casos graves ainda que se saiba. como é que está no Brasil aí? E como é que está a vacinação? Porque eu sei que a booster, a terceira dose, para você estar antes do que não. Vocês não têm que esperar seis meses não, né? Contem aí. Por aqui tem muitos lugares disponíveis para fazer a vacina. O povo é que não quer se vacinar mesmo. Assim, está indo bem a vacinação, está indo ok, mas o Brasil está indo melhor, viu? Os brasileiros são mais acostumados com campanha de vacinação e são menos resistentes. Né, Léo? O que que tu está valendo sobre a resistência dos brasileiros em relação aos americanos? Não, mais brasileiros querendo fazer a vacina do que os americanos. Mais brasileiros estão dispostos a fazer a vacina do que os americanos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Bom, nós escolhemos aqui um mercado, um Walmart. Só que eu marquei para eles três e quando chegou a hora de marcar o meu horário, não tinha mais disponível. Nós vamos trovar para ver se eu consigo fazer junto. Mas se não, por via das dúvidas para garantir já. Eu já marquei em outro lugar para mim depois. Aqui não falam ainda em quarta dose, viu? Não li nada sobre quarta dose aqui ainda. Como é que está no Brasil? Música Aqui para sentar os quinze minutos. Música Você se sente bem hoje? Não se sente? Não se sente? Não se sente? Não. Ok. E você já teve duas peças? Pfeis. Pfeis já? Tem problemas? Não. Ok, certo. Você se sente bem hoje? Não se sente? Não se sente? Não se sente? Não se sente. Vai lá. Tente um sítio. De forma mesmo. Depois ele vai te perguntar. E aí, tu vai fazer a moderna também? Sim. Deu engraçadinhos aí, ó. Vou mostrar como é que é aqui. Ó, eles colocam isso aqui antes, aí colocam a ingestão direto ali. Ele sugeriu para nós que fizemos a moderna para manter a moderna. Ele disse que, falou daquele estudo, né, da Pfizer que baixou, que ele disse que a moderna está segurando mais. Vamos fazer a moderna, então. Então nós vamos ficar com três moderna e o Léo vai ficar com três Pfizer. E aí, tá ótimo. Olha o que que o Léo, hein, tá cinco aqui. Cinco? Tu escaneou? Não, se tá dez, agora tá cinco. Quatro, noventa e nove. Quatro, noventa e nove. Olha só. Aqui tá cinquenta por cento. Depois, dia primeiro, vai pra setenta e cinco. Se sobrar. Vamos comprar panetone a dois e quarenta e nove. Cinco. Cinco mesmo? Terminei, agora vamos ver o panetone. Dois e quarenta e nove. Então é isso, pessoal. Vacinados com as três doses. Ai, que felicidade. Não vi a hora. Até mais. Tchau, tchau. Então, alguém aí já tá sentindo o braço? Não do lado. Só o Léo, que foi o primeiro, já tá sentindo o braço. Também não tô sentindo nada ainda. Tchau, tchau.